É uma casa portuguesa, é com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, é com certeza uma casa portuguesa. Bom dia, ainda é de manhã, acordámos há pouco. Estou assim que eu ia estar ainda de quem acabou de sair da cama. E vou fazer hoje, para o pequeno almoço, dado que é feriado cá, dia 1 de dezembro, vou fazer fatias douradas. Vou aproveitar um pãozinho mais rico que sobrou da semana, vou cortá-lo e vou dourar umas fatias. E vou ensinar a receita das fatias douradas, tal como a minha avó as fazia antigamente. Vou começar por necessitar de um tacho. Nesse tacho vou colocar leite. Este leite vai aquecer para as coisas ganharem gosto, porque vou-lhe colocar também uma colherzinha de erva doce, um pau de canela, e uma casquinha de laranja muito pequena. A casca de laranja deve ser retirada bem fininha. E agora vou colocar ao lume. Quando estiver bem quente, quase a levanta a fervura, desligo e vou adicionar açúcar amarelo. Já vos mostro. Enquanto o leite aquece, vou cortar o pão. Isto é uma receita que fica sempre bem, até porque cá em casa os nossos meninos estão doentinhos, o grande e a pequenina. E então fica sempre bem também no pequeno almoço. Além disso, o pão já estava um bocadinho rico, é uma boa forma de aproveitar o pão. Esta receita não é em si muito diferente do que é que costumam as pessoas fazerem. A única diferença maior é realmente o leite, onde é imedido ser fervido primeiro, ser logo adoçado, E o nosso pão que eu gosto de cortar, sempre aqui com algumas das minhas dificuldades, de vez em quando houve sucir a minha pequenina, porque ela está meio doente, vai ser torrado. Normalmente estas fatias eram feitas no lume da lareira, o pão era torrado mesmo à lareira, e então tinha um gosto diferente, ligeiramente diferente, daquilo que tem atualmente, mas de qualquer forma ficam muito, muito boas. Vou continuar aqui a cortar o comijão. O leite está a levantar a fervura, vamos tirá-lo. Vou ter que o ir adoçar. Vou bem pôr-lo aqui em cima. E o adoçar é muito simples, é uma colher, isto é mais ou menos meio litro de leite, uma colher cheia de açúcar amarelo. O açúcar amarelo é este açúcar menos refinado, menos tratado. Eu por acaso até vou mostrar o pacote, mas tenho que pôr assim, porque como sempre faço as neiras, e então abri o pacote ao contrário. E agora acabei também de fazer uma asneira, terramo um bocadinho de açúcar, mas não faz mal. Pronto. Coloca-se a colher, e o açúcar, como o leite está a ferver, vai dissolver. O leite, como o açúcar é escuro, fica logo com um pãozinho ligeiramente mais escuro. Vamos mexê-lo muito bem, para eu dissolver. E é nesta mistura que vamos embeber as fatias do pão torradas, previamente torradas. Já tenho ali a torrar duas. Já limpo aqui o que derramei. Tirar o pratinho fundo para coar o olho. E portanto, pode ter já estampurado o primeiro. Queres ajudar? O leite é coado, devido à erva doce. Também, às vezes, em vez de erva doce, já tenho colocado ou uma estrela de anisca-rechado, quanto tenho, que também gosto bastante, tem um gosto similar, ou mesmo um cravinho. Para quem gosta mais, depois é uma questão do gosto. Mas eu assim, para a minha pequenina, e como ela está com toça, até gosto mais com erva doce. Pronto. Agora, vou pescar o pão, que já está... Primeiro, vou bater aqui os ovos. Vou abrir os ovos e batê-los. Está aqui um bocadinho complicado hoje. Isto é pequeno almoço, não vai perceber. Ainda estou assim meio, quase que a dormir em pé. Assim, um bocadinho complicado. Nesta. Abre logo os ovos diretamente. Depois dos ovos batidos, partidos, vou-lhes deitar um bocadinho de sal fino, e vou batê-los. O sal fino, o bocadinho do sal nos ovos, é porque o sal realmente intensifica o açúcar. Daí termos, por exemplo, receitas em que o caramelo é intensificado com o gosto do sal. O pão leva sal, tudo deve levar sal. Por norma, o nosso pão caseiro não leva açúcar. Só as receitas mais modernas, mas o pão tradicional português não leva açúcar. Agora, nas padarias, vidros emulsionantes, e os produtos que são colocados, realmente, há receitas que levam. Mas, por norma, o pão que era feito tradicionalmente, nos nossos montes, nas nossas quintas, não dava açúcar. Farinha, água, sal de fermento, a ovedura que ficava até de umas amassaduras para as outras. Os ovos bem batidos. Quando temos o leite já pronto, os ovos batidos e o pão torrado, antes de começarmos a embeber, vamos colocar óleo numa frigideira, a aquecer. Bem, assim que tivermos a certeza, o pão continua aqui a torrar, assim que tivermos a certeza que o óleo estava em quente, começamos a embeber as nossas fatias já torradas. no leite e do leite passaremos para o ovo. A fatia é mergulhada no leite. Atenção, quando o pão está muito quente, como o leite também está quente, convém não deixar muito tempo. É mesmo só embeber e pôr logo a fritar, porque senão ele absorve mais e depois fica mole também mais. Mas isto é uma questão que só mesmo quem está a fazer a técnica e passando. Pronto, passa no ovo, bem embebido no ovo e daqui a pouco já vai-se pôr a fritar. Pronto, lá vim filmar a fritura, porque como isto é para o pequeno almoço de casa de casa, eu até me esqueci quando as comecei a pôr no óleo que tínhamos que as filmar. Pronto, é só depois de embebidas, óleo bem quente, pô-las a fritar. Tristam até ficarem bem douradinhas. Agora vou fazer também para verem com pão de forma. Para além deste pão, este pão estava-se a esfarolar um bocadinho, ele já tem bastantes dias. Também pode ser feito com pão de forma, principalmente com fatia mais grossa, que fica mais bonito quando é para apresentar um prato de Natal. Agora isto é para o nosso pequeno almoço, não tem grande ciência. Com pão de forma é da mesma maneira que se faz, só com cuidado. É que o pão de forma embebe muito, por isso tem mesmo que ser só malpassar no leite e malpassar no ovo. assim que passa pelo leite e pelo ovo tem que ser logo para o estar ou não pode ficar no descansar dentro de qualquer um dos preparados. Pronto. Está feito, já mostro o prato com elas à hora de irmos comer. Umas mais bonitas, outras mais feias, mas isto é o nosso pequeno almoço hoje. Até já. Já acabei, já tenho o meu café tirado, o meu café sorridente, café com leite e um bocadinho de canela que eu gosto muito e agora vou tomar um pequeno almoço juntamente com a minha família neste dia que é feriado, no dezembro e já tenho aqui as minhas fatias douradas tal e tal como a minha avó fazia que podem ser polvilhadas, elas por si já estão doces porque já têm o doce dentro, um leve doce, não fica muito, muito enjoativo, fica um leve doce, mas para quem gosta e cá em casa somos todos um bocadinho golosos, ainda se polvilham com uma mistura de açúcar, o mesmo açúcar amarelo com canela moída. E um bom pequeno almoço também para todos, adorava poder compartilhar as minhas fatias douradas convosco. Uma boa sexta-feira, bom primeiro de dezembro. que você... que você... eu não me lembro... tudo o que você está fazendo que você não tem